Você curte decoração urbana? Se sim, vem comigo que eu vou te ensinar a modelar placas de trânsito, placas de sinalização, enfim, vários desses itens para que você possa fazer a decoração da sua casa ou até mesmo vender. Fala, gente! Tudo bom? Meu nome é Rafael Baixo, sou designer de produtos especializado em manufatura aditiva e designer generativo. Hoje em dia é muito comum que as pessoas comprem itens de decoração urbana, que são itens do dia a dia de placas de trânsito, placas de sinalização, enfim, essas coisas que são muito trazidas pela decoração moderna. Eu vou ensinar nesse vídeo vocês a utilizarem o Fusion 360 para que vocês modelem esse tipo de objeto pensando na manufatura aditiva, ou seja, pensando em como você vai fatiar e imprimir ele depois. Vamos lá para a tela. Então vamos lá, gente! O primeiro passo para a gente começar a criação da nossa placa é importar uma imagem que vai ser a imagem de canvas. A gente vai vir aqui em cima em Insert, Canvas e vamos selecionar no nosso computador a placa que a gente vai usar de modelo. Eu vou utilizar essa aqui que eu baixei e vou colocar ela no plano de topo. Percebam que não necessariamente ela vai vir na orientação correta, tá? Se você baixar de outro lugar. Você, para flipar ela, é só clicar nesse botão aqui e você pode posicionar a sua placa, a sua imagem da forma que você quiser. Para mim aqui já está certinho, eu vou dar OK. Para ela ficar do tamanho que eu quero, eu vou vir aqui em Canvas, nessa setinha, clicar com o botão direito, botar Calibrate e vou selecionar dois pontos da placa, que são retilhinhos, e vou dar a dimensão que eu quero. Eu quero 200 milímetros. Pronto! Ela já está posicionada aqui da forma que a gente quer, do tamanho que a gente quer. Agora eu vou começar a criar o sketch para desenhar tudo isso aqui em cima. Então, eu vou criar o sketch no plano de topo. Vou criar um retângulo de dois pontos ou um retângulo de centro. Nesse caso, eu vou preferir o de centro, que eu vou ter mais controle aqui. Vou saber que ele já está na origem. E vou tentar posicionar ele mais ou menos aqui em cima. Não precisa ficar perfeito, não. Mas é bom manter a medida lá em cima. 200 milímetros, coloquei. E a lateral pode ser 120 milímetros. OK. Conseguimos aqui a primeira parte. Agora eu vou dar o fillet aqui. Você pode dar o fillet depois, mas eu vou preferir selecionar esse fillet antes. Para lá na frente ficar mais fácil da gente criar um outro sketch. Eu selecionei a ferramenta de fillet aqui e comecei a clicar nos cantos que eu quero o fillet. Para você selecionar vários, é só você segurar o CTRL, caso ele não esteja funcionando bem. Você cria aqui mais ou menos o seu fillet, como você quer. E dá OK. Beleza, já temos nossa placa. Como nós vamos fazer ela em dois etapas, uma parte azul e uma parte branca, nós vamos já criar essa geometria aqui da parte azul. Eu vou dar aqui com a ferramenta de extrusão. Vou selecionar aqui o sketch. Como ele já só tem um sketch no nosso arquivo, ele já entendeu o que é esse. A gente vai dar 2 milímetros de altura. OK. Se vocês quiserem, vocês podem já nomear aqui, clicar com o botão direito, renomear ou clicar duas vezes aqui, botar base azul. Agora eu vou desenhar na parte de cima aqui. Então eu vou criar um outro sketch na parte, na face superior aqui. Por que eu fiz dessa forma, gente? Porque eu quero pegar esse perfil aqui embaixo. Se eu fizesse com o fillet, não necessariamente ele pegaria. Com o fillet depois, né? Então eu vou desenhar uma linha aqui. Com um L, né? Ferramenta L. Vou desenhar outra linha aqui. Vou desenhar mais uma linha aqui. Agora eu já consigo pegar esse perfil e esse perfil porque ele extraiu lá de baixo. Agora eu vou colocar os nomes aqui. Então eu vou criar texto e posso criar a caixa aqui com o nome, tá? Bom, vai ser rua. Eu vou utilizar Arial, mas em bold, porque ela acaba tendo um resultado um pouco melhor. Vou dar OK. Certinho. Vou repetir, posso clicar com o botão direito do mouse e arrastar para cima, olha. Ele repete minha última operação. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com o nome da rua. O nome da rua vai ser Check Row, que é o criador da impressão 3D. E a gente pode aumentar o tamanho da letra aqui, olha. No height, altura. Ele já pega a última opção que a gente botou de letra. OK. Agora a gente vai repetir esse processo na parte de baixo aqui também. Tá? Então, vamos lá. Criador. Vou diminuir um pouquinho aqui, olha. Porque ele fica com a última pré-definição, acho que aqui 8, 6, 5. 5, tá bacana. A gente pode ajustar aqui a altura para ficar centralizado. Pode ajustar o Arial, se for o caso. Não aconselho, porque aqui é a parte menor, né? Então, criador da impressão 3D. Ou da impressora 3D. Aí é com a parte criativa de vocês. Vamos botar com 5,6. OK. E a gente vai repetir o mesmo processo. Como essa letra tem o mesmo tamanho dessa praticamente, a gente pode copiar e colar. E aí, ó. Fica um pouco mais fácil, olha. Beleza. Só clicar duas vezes e a gente já pode digitar aqui, ó. Vamos botar 1984, que foi o ano que ele nasceu. Eu vou querer jogar isso para cá, né? Para não ficar passando por cima. Mas se eu fizer isso, às vezes ele roda, olha. Vocês podem agora utilizar uma constraint de vertical horizontal. Vertical horizontal de novo. E aí, agora, você garante que ele não vai rodar mais. Essa fonte aqui é do mesmo tamanho dessa. Então, a gente vai copiar e colar. Arrasta para baixo. Arrasta para o lado. E essa aqui pode ser centralizada, ó. Vamos clicar duas vezes nela. E vamos dar a opção aqui, centralizada. Que é a parte do meio que vai botar o CEP. E a gente pode botar um número qualquer. Show de bola. Nós já temos aqui a parte da placa. O que nós vamos fazer agora? Essa parte aqui, ó. Ela é a auto-relevo. Então, vamos selecionar ela toda com shift, ó. Cliquei. Shift. Segurei. Cliquei de novo. Cliquei de novo. Agora, eu vou dar a tecla E. Ou você pode vir aqui em sólido e apertar Strut. E aí, vocês podem estudar mais um milímetro para cima. Tá? E não botem a opção Join. É a opção novo corpo ou novo componente. Vou botar novo componente. Tá? Então, vai vir para cá com todos os novos corpos. Show de bola. A parte aqui de baixo vai ser parecida. Vamos voltar lá no sketch. Vamos abrir o nosso... Visualizar o nosso sketch aqui. Sketch. 2. E a gente pode vir aqui. Nessa parte aqui e nessa parte aqui. E vamos estudar também um milímetro. Clica aqui na tecla E. Um milímetro. Vamos lá. Novo corpo. Novo componente. Nesse caso, vou botar novo corpo. Tá, gente? Para poder depois arrastar para lá. Eu não quero que ele junte com a parte de baixo. Ok? E por fim, nós vamos tirar a visualização. A visualização do último corpo que a gente criou. Esse aqui. Vamos selecionar o 1984. O CEP. Vamos clicar com a letra E. E agora vamos botar a visualização do corpo de novo. O que eu estou fazendo aqui? Eu só para explicar para vocês. Eu posso arrastar para cima e vou criar. Tá? Se eu... Sem visualização, ele não está vendo o que ele quer cortar. Eu quero recortar essa parte para fazer um baixo relevo aqui. Então, eu vou criar a visualização. Quando eu crio a visualização, ele entende que como essa GMT está passando pela outra. Eu quero cortar. E é isso mesmo. Você pode selecionar essa face aqui para ele sempre vir com essa face aqui. Se você aumentar, ele vai vir para essa face. E... Dá OK. Eu vou interromper esse vídeo para te falar rapidinho do curso de modelagem para impressão 3D. Se você quer criar seus próprios produtos utilizando metodologia de design thinking e modelagem 3D, impressão 3D, esse é o curso para você. A próxima turma vai abrir agora na Black Friday com uma promoção sensacional junto com a 3D Print Academy. Então, acessa o link aqui e se inscreva na lista de espera. Vamos lá para o vídeo. Show de bola. Agora nós já temos todas as peças que nós precisamos. Vamos só botar elas dentro de um componente. Então, a parte branca que vai por cima é essa aqui. Então, vamos arrastar tudo que é dessa parte para esse componente. Então, a gente pode selecionar com o Shift e arrastar tudo para cá. Vamos ver como é que ficou. Vou apagar o sketch aqui para a gente visualizar melhor. Então, aqui é a base azul. A gente pode criar até um componente com ela. Vou colocar uma base azul. E aqui é a parte branca. Beleza. Então, aqui eu dei o Shift e N para poder criar essa diferença. E aqui fica bem fácil da gente entender. Se vocês quiserem colorir só para ver como é que vai ficar, vocês podem clicar com o botão A. Cliquei aqui com o botão A de aparência. E agora vocês podem criar, duplicar. Vou duplicar esse material aqui, que já está. E vou simplesmente editar a cor dele e vou botar azul. Ok. E vocês podem aplicar na parte que é a parte azul. Vamos lá. Aqui. E aqui a parte branca já está certinha. Show de bola. Temos a nossa plaquinha. Para exportar, vocês vão clicar com o botão direito no componente, save as mesh e selecionar o tipo de arquivo que você quer. Eu gosto muito de 3MF, mas tem dado alguns problemas nas últimas versões do Cura. Então, botem o STL, o OneFile e manda a bala. Salva. Pronto. Mesma coisa na base azul. Save as mesh. Salva STL. E pronto. Dessa forma, quando vocês abrirem no Cura, ele vai reconhecer essas partes aqui brancas juntas e a parte azul, a base também, no arquivo separado. É isso, gente. A parte do fatiamento, o Osvaldo vai ensinar no canal 3G Print Academy. O link vai estar aqui embaixo na descrição ou aqui no card aqui em cima. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Ah, e me diz onde você vai usar aqui embaixo essa decoração que você aprendeu a fazer, se você vai vender, enfim, qual é o seu objetivo depois de aprender a modelar uma placa ou tudo que ensinamos aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.